Um drone disparado pelo resbolado Líbano explodiu na cidade turística de Cesareia na manhã de sábado. O alvo, segundo o governo israelense, era a casa de férias do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele e a família não estavam na região e ninguém ficou ferido. Os militares investigam se houve falha no sistema de alerta, já que as sirenes não tocaram. E confirmaram que três drones partiram do Líbano e dois foram interceptados. Num comunicado, Netanyahu disse que os agentes do Irã tentaram matá-lo ao lado da mulher, que cometeram um grave erro e que o Irã e seus aliados vão pagar um preço alto. Logo depois, Israel intensificou os ataques contra o sul de Beirute, onde o Hezbollah tem forte presença. Foram os mais intensos em uma semana. As forças armadas israelenses afirmam que os alvos foram depósitos de armas e centrais de inteligência do grupo. E que estão tomando cuidado para não atingir civis na capital libanesa. O governo libanês confirmou duas mortes. Um, dois, três, let's go! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL